Qual é a bronca? Eu vou contar pra você. Eu tô aqui na rua Maria do Carmo, na Vila Alpina. Próximo ao número 286. O que é que tem aqui na sarjeta? Um monte de madeira. Isso é coisa pra cá, tabagulho. Imagina, nesse momento não tá chovendo. Mas se chover, pra onde vai correr? Esse móvel desmontado que aqui foi colocado na sarjeta em frente ao número 235 da Maria do Carmo, na Vila Alpina. Cidade limpa? Ainda não. Crime ambiental? Aqui tem. De pequena monta, mas tem. A população parece não colaborar. Uma cidade limpa envolve um povo educado. E a população não tá colaborando. Essa é a bronca. Tá dada a bronca.